O que é o Espírito Santo? 2 controle remoto, esse controle remoto é 2.4 GHz, ambos são duas peças iguais, controle remoto 2.4 GHz, modelo padrão GT2, 2.4 GHz. São novos, eles são originais, completos, montados, verificados, lacrados, prontos para uso. Aqui é a etiqueta da Pdix Comercial, aqui você está vendo, deixa eu virar aqui porque contra a luz ele não aparece. Aqui você vê o número de série do produto. Aqui está a outra peça, que eu vou virar também. Aqui já com o painelzinho aberto, né? Esse aqui está fechado, esse aqui está com o painelzinho aberto. Aqui você observa o número de série do controle remoto. Como eu falei, são novos, originais, padrão GT2. Completos, montados, lacrados, verificados e prontos para uso. Essas são as etiquetas de cada um deles. Eu tirei da embalagem para poder mostrar. Aqui estão o plástico bolha. São as embalagens usadas em cada um deles. Nós vamos embalar ainda com segurança, dentro de caixas de papelão reforçadas, para transporte via correios. Nós vamos enviar pelo serviço PAC do correio, para o comprador em Vitória Espírito Santo. Trata-se do pedido número 21, que ele fechou pelo pedicshop.com.br e pagamento via PagSeguro. Então, um pouquinho mais longe aqui. Quero virar essas peças um pouquinho contra a luz, para visualizar melhor a parte frontal delas. Aqui, melhorou. Ok. Agora eu vou deitar ele aqui, os dois aqui. que vai facilitar também a visualização. Então, vamos lá para pegar você. Eu vou. Amém. Tá aí então meus amigos, rapaziada, um grande abraço, Pedics Comercial, até a próxima. Amém.